Oi, passada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fubá do céu! Tô louco de feliz das coisas que vocês mandaram Tem mais umas caixas aqui pra abrir daqui a pouco Calma que eu já vou abrir Não adianta o vídeo, gente, acabei de comer um sonho aqui agora Mas pensa num sonho desse tamanho Parece um sonho de tu Só chega, eu tô rotando o sonho Antes, rotando o sonho, do que rotando o pesadelo, né, querido? Mas pensa num sonho gostoso de goiabada Ai, que delícia! Foi só pra retocar a cara e do meu dente Vou voltando aqui, fubá Antes de eu começar a abrir as caixas, se inscreva no canal Não seja coração peludo Quem já tá assistindo ao terceiro vídeo do canal Que já tá assistindo aqui e não inscreveu ainda Tá assistindo de clandestino Pra que isso, fubá? Se inscreva! Eu vou ficar logo de feliz se você se inscrever, de verdade mesmo Não vai cair sua unha Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Levanta o chá mais vídeo no celular de vocês Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar você se tem vídeo novo E vamos que vamos abrir as caixas! A primeira que veio, fubá Essa daqui, ela é de Guarulhos Mas não tem o nome Tá escrito aqui, não sei Você não acredita? Verdade, tá escrito aqui, ó Dá pra você ler, não sei Bom, vamos abrir Vai que tem uma carta aqui dentro, né? Alguma coisa A mulher que trouxe pra mim A mulher é a viajante que passa entregando as coisas Daí ela falou assim Ai, quando tem uma coisa que já não tem nome Eu já sei que é pra você Mas vamos ver aqui Nossa, tá cheiroso O que será que é isso? Pensa no negócio cheiroso Gente do céu Quem que mandou isso pra mim? Ó isso Alguém mandou um negócio chamado Lisoforme Mata 99% do vírus e da bactéria As coitadas lá no banheiro já olharam assim, né? Mas não tem quem mandou pra mim isso aqui Gente, pelo amor de Deus, quem que foi? Eu não sei Mas mandaram o tar do Lisoforme pra mim Dizem que esse negócio é bom até pra lavar roupa em dia de época de inverno, né? Pra não feder Então quem mandou esse galão aqui, gente? Obrigado Depois que acabar o Lisoforme Já vai virar um vaso de planta de flor lá na casa da mãe Mas não tem quem mandou mesmo Bom, seja lá quem mandou Obrigado, gente do céu Nossa, tá cheirando de longe Obrigado mesmo, joia Eu vou limpar minha casa Pode deixar O próximo fubá esse daqui Ele é É da Neuza De Caxias do Sul Rio Grande do Sul Vamos ver aqui, fubá O que que a Neuza mandou? Pera lá Pra onde que abre isso aqui? Ai, senhor Hoje eu amanheci numa curiosidade E falei assim Ah, não Tem que fazer o vídeo de abrir nas coisas Que é pra matar a minha curiosidade de vez Sabe quando você amanhece bem espicula? Quando você sai assim na porta do seu portão Você olha pra lá Olha pra cá Caçando a notícia do seu bairro Que você tá precisando Saber de alguma coisa? Eu tava assim Vamos ver o que que a Neuza mandou aqui Pera lá Deixa eu ver o que que é isso Olha Primeiro uma cartinha aqui Querendo fubá Estou enviando essa capela Oratório Com Nossa Senhora Aparecida Para que ela te abençoe e te proteja Assisto todos os seus vídeos Se persigo no Instagram Tá vendo, gente? Me persigo no Instagram também Pelo amor de Deus Te adoro Beijo, beijo Vamos ver que jeito que é o oratório Pera aí, fubá Deixa eu abrir aqui Tirar o negócio Vem ligar varinho Pra não estragar Mas ai, já vi aqui Que belezinha Olha lá, fubá Que bonitinho o oratório Daí, olha Que você abre aqui, ó Pera aí, tira o papelão Ai, tem uma santinha Mas vem no papelão Acho que é pra não quebrar, né? Ai, que belezinha Santinha aqui, fubá Da Nossa Senhora Aparecida Deixa eu tirá-la aqui E colocar no oratório Pra vocês poderem ver Espera aí Nossa, muito bonitinho mesmo Olha lá, ninguém diz Que bonitinho o oratório, fubá Com essa santinha aqui Fica mais bonitinho ainda Me senti abençoado E daí tem o Jesus aqui em cima Nossa, uma belezinha mesmo Quem, olha Quem fez tá de parabéns Muito caprichoso demais Neuza Um beijo do seu coração, viu? Deus abençoe Obrigado pelo oratório Achei uma belezinha Vou colocar junto com o meu santo lá E daí pra ficar todo mundo junto lá, né? Deus abençoe mesmo Próximo, fubá Esse Também é da Neuza Só que essa aqui é outra Neuza Essa Neuza aqui é do Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Brasil Vou ver o que a Neuza mandou aqui Pera lá Por onde que abre, Senhor? Essas caixas do correr É um enigma Acho que ele sabe Que joga as coisas macetando pra cima E eu não tô falando mar Mas ele joga macetando, eu acho Já falando mar, né? Porque tem coisa que vem tudo torto, né, fubá? Então, como ele já sabe Que ele joga tudo pra cima lá Ele fala assim É bem embrulhado Porque no jogar pra cima Pelo menos isso faz a caixa, né? Pera aí Vamos abrir aqui pra ele ver Vamos abrir a porta da esperança Ó Vem primeiro a cartinha Vamos ler a cartinha primeiro Deixa eu abrir aqui Rasgar a beira, né? Pra nós poder tirar a carta Olha que bonitinha a carta, fubá Vem no papel de carta Que belezinha Fubá do céu Está tudo bem com você? Espero que sim Dia 7 do 7 de 2022 Estive pensando em você e na sua mãe E comprei algumas lembrancinhas Na lojinha do Santuário Dom Bosco Estou em Brasília É o senhor que realiza as mudanças Que tem que acontecer em nossas vidas E como que você diz? Nossa alma tem saudade do lugar onde vivemos Jesus Cristo veio desse lugar E voltaremos com as mudanças necessárias Para lá estar Ai que bonito, né? Daí tem toda a carta aqui Vocês sabem que um dia eu leio pra vocês Hei de ler E vamos ver o que a Deusa mandou Ó Esse daqui É pra mãe Aí o curioso Eu queria saber O que é? A poteira queria colocar a toca Deus agradece de coração Achei linda a toca Muito linda demais Deus te abençoe E esse aqui é pra mim Fubá Vamos ver o que que vem aqui Ai, ai Pera aí Tá vindo, tá vindo aqui O que que é isso? Outra cartinha? Deixa eu ler Ah não, não é cartinha Ó Esse daqui É um Marcador de livro Tá escrito aqui A bênção de Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Nascido de uma Virgem Maria O ilumine em seu caminhar Tá aqui atrás Olha que bonito que ele é E vem também um chaveirinho Olha que belezinha Do longinho da guarda Tá escrito aqui Santo Anjo Daí Fubá O que que ela mandou aqui? É um chá misto De rosa Mosqueta Morango Camomila Menta Hortelã Com alcaçuz Sabor espinheiro Nossa Flor de rosa E calêndula Gente, isso aqui é um chá finíssimo Querido Vem até com a cunhé pra gente poder mexer Pra ter certeza que a gente não tá colocando a cunhé do tempero Pra não estragar o sabor Ensina tudo fazer o chá aqui certinho Nossa, vai tá cheirando gostoso sem abrir Gente, tô doido pra experimentar esse chá? Bom Esse daqui então, Fubá Vai ficar pro vídeo de experimentando as coisas Um vídeo de experimentando o chá Vai tá eu e a rainha Elizabeth da Inglaterra Sentado para a par um com o outro Falando um mar da vida de vocês Mentira Neuza Um beijo no seu coração, viu? Obrigado por lembrar de mim Obrigado por lembrar da mãe Obrigado por estar junto aqui com nós Obrigado pelo carinho que vocês têm Vocês são um amor na minha vida O próximo, Fubá Esse é um pouco mais pesado Cadê? Ai meu Deus Vai, vai Senhor Só ajuda Quem foi? Meu Deus, gente Vocês nem sabem se é as coisas de comer Por amor de Deus Esse aqui é da Marilanda Da Vila Mariana São Paulo São Paulo, Fubá Deixa eu abrir aqui Espera aí que tá abrindo Calma lá Tá quase, Fubá Ai, agora tá abrindo aqui, Fubá De verdade mesmo Meu Deus de as coisas Me senti no fim da feira fazendo a mala agora Vou colocar pra cá Vou puxando, Fubá Esse daqui é pra Pantera Vamos ver o que a boneca ganhou Ó, veio esse negócio aqui, ó De sabor de picanha Hum, como estamos Bifinho de frango E esse aqui, bifinho de carne A terra tá finíssima, né gente? Na próxima encarnação Ela vai pedir pra dar a secadela de novo Esse aqui, Fubá Deixa eu ver É pra mãe Acho que é cerveja Mariana, Deus te abençoe Adorei de coração Deixa eu colocar Porque aqui tá bem frio Esse é forte igual a você É pra abrir as coisas Vamos ver o que que é aqui Puxar o lacinho que gostoso Vamos ver o que que é Espera lá Ai, meu Deus Mais um estileto, Fubá Lá, ó Nossa, isso aqui não é um estileto, Cris Isso aqui é uma peixeira Isso aqui é a faca do MacGyver Vocês lembram do MacGyver? Um beijo pra Zila que vocês vivem, gente do céu Nossa, se vocês assistiam MacGyver Eu vou falar bem a verdade Vocês tão muito antiga demais Mas olha que bonito estilete, Fubá Nossa, MacGyver Meu Deus do céu Paranada com vocês Ó, ela mandou aqui pra mim, Fubá Meu Deus do céu Eu não posso beber esse negócio Eu fico louco Eu grito na rua, tira a roupa Uma vodka Nossa senhora Se eu beber um negócio desse daqui Eu não sei o que eu sou capaz Acho que eu trapo em cima do tenhado do bar Bato a asa e canto que nem galo Senhor glorioso Mandou também, Fubá Esse, o que que é isso aqui? É um vinho orgânico É um vinho orgânico Eu não sei o que quer dizer Que eu não entendo de vinho, né? Tá escrito aqui que é do Chile Ai, que chique Olha, Fubá Olha, chegou a guá a minha boca Pra eu que fui nascido e se criado No vinho Sandy de Boi No vinho Palmeira Naquele de 5 litros que vinha na redinha Um desse daqui, querida A gente fica beudo e canta até música em inglês E Maria Bethânia vira a Spice Girl E ela mandou-se daqui Para a maravilhosa Janete Star Meu Deus Gente, como vocês podem gostar da Janete, esse jeito? Deixa eu abrir o lacinho aqui Ai, que gostoso O que será que é? Meu Deus Deixa eu abrir Será que o vizinho de noiva? Ou é a caixa da perpétua Que tinha lá na novela da Tieta? Se for a caixa da perpétua Vocês já sabem o que eu vou encontrar aqui, né? Que é das antigas, sabe? Ai, meu Deus, será? Vou abrir aqui, Fubá Eu sei que vocês estão tudo curiosos Eu também estou curioso Fubá do céu Ai, adorei Olha Primeiro Nossa, eu vou ter que usar isso aqui num vídeo Pra vocês Não sei como que eu vou fazer Tá perfumoso ainda Tem que fazer um vídeo da Janete Urgeto É um... Como que chama isso aqui, gente? É bustier? Da minha época era bustier Hoje em dia eu não sei É um... Bustier Eu não sei Eu não sei como que fala Daí põe aqui E daí ele vem amarrado Com uma perneira Quem vai na roça já usou perneira Sabe com o que Só que isso aqui é uma perneira finíssima, Fubá Gente, eu não sei nem como que usa Ai, achei louco de bonito Olha lá Ai, meu Deus Eu não posso pôr aqui Isso aqui é um canal de família, querida É sim É um canal louco de família Então tem que usar por cima da minha roupa Mas a minha vontade É pôr no couro já Olha Ai, tem outro negocinho Ai, é uma calcinha Eu estava imaginando O que é esse negócio peludinho aqui? É calcinha, Fubá Olha lá Senhor glorioso Conjunto completo Adorei Marilanda Um beijo do seu coração, viu? Obrigado pelo carinho Obrigado pelos presentes Obrigado por sempre estar aqui junto comigo Deus abençoe Eu fico louco de feliz com o carinho de vocês tudo Olha aqui pra você Coutinho Você quer? Quer? A mãe vai dar um pra você Ai, foi correndo Tá gostoso? Tá Tá gostosinho? Gente, esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Olha Por farta de vídeo Não vai ser Fubá do Céu Então vocês dão uma olhadinha Traga mais gente pro canal Eu vou ficar louco de feliz Ajuda esse canal a crescer Eu não sei, deu uma empacada Vamos empurrar ele na descida Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do Céu Olha, eu fico louco de feliz Sem saber que vocês estão sorrindo Nem que não tenha dentro O importante é ver o gomo da goiaba Tchau, até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau